Olá queridos amigos, boa noite a todos, é Açaí Live Show começando em mais uma quinta-feira de muito som, muita música, convidados maravilhosos, especiais hoje pra você. Hoje, quinta-feira, dia 4 de fevereiro 2021, a gente começa e você vai compartilhando, vai compartilhando, compartilha a nossa live, nesse momento sendo exibida aqui no perfil do cantor Romulo Silva, no Facebook e também no YouTube, pelo canal Estúdio MCDS, você pode se inscrever, galera já vai compartilhando aí nos grupos de WhatsApp também, galera do Facebook, compartilha nos grupos, marca o seu amigo que gosta de música e nesse momento a gente começa Açaí Live Show. Comigo, Melri dos Teclados, e hoje também Maestro Evandro tá aparecendo aqui na Ilharga, como diz o Caboclo, lá no interior de onde eu nasci, ele tá aqui com a gente, Joel Sopantoja e Brinda Moraes, o príncipe da saudade e a queridíssima Brinda Moraes, filha da rainha Cleide Moraes, hoje cantando grandes sucessos aí dessa carreira que já tá bombando, graças a você público que tá compartilhando nesse momento a nossa live. É Romulo Silva, Melri dos Teclados, Maestro Evandro, Joel Sopantoja e Brinda Moraes. Queremos agradecer desde já a todos que estão se conectando e muito aos nossos apoios, a galera que dá uma força pra nós e mantém a nossa live aí na internet. Açaí do Bia, esse faz entrega a delivery, viu gente? O Açaí do Bia fica ali na Rua dos Mundurukus, próximo da Bernardo Sayão, na entrada da Orla de Belém. Açaí do Bia. Ele vai passar aqui, o Melri dos Teclados tá aqui na produção, corta a câmera de novo pra mim, que a gente vai falar também de Closet Rosa, Closet Rosa Moda Feminina, você encontra tudo, todos os looks maravilhosos e você, moça, você menina que é bonita, vai ficar mais bonita ainda, usando os looks de Closet Rosa. Você pode seguir lá no Instagram também, Closet Rosa Leão. Inclusive a Brenda hoje tá vestindo Closet Rosa, daqui a pouco que ela vai aparecer aí, tá super bonita, porque ela tá vestida com o look de Closet Rosa. Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém, fica ali na Rua Roberto Camilier, fica na Roberto Camilier, próximo da Rua dos Chimbiras, ali próximo da Igreja de Santa Terezinha. Mais tarde a equipe toda vai dar um pulo lá pra comer aquele x-doidão bacana. O Melri encontrou os apoios aí e ele vai jogar na tela. Vamos nessa, Melri. Clara na Gata, Academia Clara na Gata, cuidando da saúde aí da galera da cidade velha, da galera do bairro dos Jurunas. Você que mora aqui próximo, né? Aqui a gente tá falando dos Jurunas, próximo do rancho, não posso me amofinar, mas de toda Belém você pode se dirigir até a Academia Clara na Gata e fazer lá sua avaliação. Os melhores profissionais estão lá esperando por você, pra você poder cuidar da sua saúde, da sua estética. Academia Clara na Gata. Vamos fazer agora Elisa Refeições. Elisa Refeições também faz entrega delivery. Você a partir de 8 horas da manhã, você já pode fazer o seu pedido. O nosso querido amigo John faz a entrega e também no Uber Eats, não é isso, Melri? Uber Eats e 99 Food. Aí aparece o contato, você pede o cardápio e vai saborear a melhor refeição de Belém. Falamos agora um pouco do Gil Solange. Tá aí o número, tá, gente? Quem não pegou ainda agora, quando a gente anunciou, tá aí o número do Gil Solange. Também faz a entrega a delivery. Júnior Pantoja, é Júnior Pantoja Serviços Contábeis. Pense num cara que conhece tudo de contabilidade e você pode fazer contato com ele por esse telefone que tá aparecendo aí. Meu amigo Júnior Pantoja, um forte abraço pra você, menino do interior. Clívia Ré Estúdio, localizado também na Bernardo Sayão, entre Mudrucus e Tamóis, no bairro dos Jurunas. Agende já o seu horário pra você ficar aí com um visual maravilhoso. Clívia Ré Estúdio. Estúdio MCDS, estúdio de gravação de áudio, vídeo, você pode gravar o seu CD, a sua música single, pode fazer a gravação da sua live aí em parceria MCDS RS Designer e também, né. Isso tudo aí é uma junção onde dá açaí produções. Security Fire, Security Fire é do nosso querido amigo Moraes, o grande Moraes aí pra você que tá fazendo o seu curso, né, aí de segurança em condomínios. Alô Moraes, alô toda a família maravilhosa. Security Fire. E açaí do Bia pra fechar. Tudo com açaí é gostoso, né. Estamos aqui no Açaí Live Show. Você nesse momento vai aí compartilhando, a gente vai fazer a nossa primeira sequência de música e daqui a pouco chamamos os nossos convidados. Mas antes também queremos destacar que nós temos aqui um QR Code. Tá aqui o QR Code, onde a gente tem o número de uma conta, onde você pode também, é, dá essa força pra nós também, ser uma das pessoas que, que patrocinam a nossa live, né. Poder a gente, é, arcar com alguma despesa, alguma coisa desse tipo. Ali aparece também o número do Pix e você também pode colaborar. Como se fosse um couvert virtual, né, costumo dizer. Nesse momento os músicos, eles estão, é, seguindo a determinação aí dos nossos governantes. No momento muitos não estão exercendo essa função artística. Então, isso fica a seu critério. A gente não pede cota nenhuma, assim, estipulando o valor. O valor é aquele que tá dentro do seu coração, que cabe no seu bolso e você vai tá colaborando, dando uma força pra nós. Meure, já tá tudo ok? Tudo certo? Então, vamos com a nossa primeira sequência de música. Enquanto isso, vai compartilhando. Daqui a pouco, Jansson Pantoja. Daqui a pouco, Brinda Moraes. Vamos com a gente. Essa é a live show ao vivo. Música do queridíssimo amigo Luiz Guilherme. Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Mas eu quero te amar agora Vivendo intensamente esse amor Vamos viver a vida Vamos compartilhar Essa é a live show Eu pensei que a luz das estrelas Brilha mais que o teu olhar Nem o sol queima mais que tua boca Quando eu estou a te beijar Te amo Te amo Te amo tanto Só vou deixar de te amar Quando eu morrer Quando eu morrer Te amo Isso eu garanto E só vou deixar de te amar Quando eu morrer Vem mais um sucesso No ritmo da saudade A sair live show Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante E eu Sou filho do Raimundo E da Dona Elisa Com a boca de Belém do Pará Que Deus tenha minha mãezinha Quero sair Pra conhecer E tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o País Sou bem grande Foi a voz Que a Juiz Eu me orgulho de ser Americano do Sol Americano do Sol Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Hey! Vem mais uma música Com a cara Do nosso estado do Pará Essa aí live show Vem Vem E me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Vem E me faça sentir Do teu beijo molhado sabor Do teu beijo molhado sabor Diga Que eu sou teu homem E que nada existe melhor Diga 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 Que vai ficar comigo E que nunca mais Me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Para que eu nunca Para que eu nunca possa esquecer Amor Amor... 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 Eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer quando as estrelas no céu despontarem vão dizer que a lua eu fiz pra você e então eu serei amor. O sereno e o luar será você ardente de paixão que raia no meu coração e então eu serei amor. O sereno e o luar será você ardente de paixão que raia no meu coração. Eita que o coração bate mais forte quando a gente canta essas músicas, né? Que tem tudo a ver com o nosso estado, com o nosso parar. A galera que tá longe aí sempre pede essas músicas. Toca o pôr do sol, toca a minha amiga, toca as músicas que a gente sempre faz questão de tocar aqui na nossa live, viu? Gente, também como eu tava anunciando, tô aqui hoje com dois grandes maestros da nossa música paraense, da nossa música Papa Saí, Papa Xibé, o maestro Evandro. Agora eu falei aqui, o Melri, Melri fez só um sinal de positivo, o maestro Evandro, dá uma boa noite aí pra galera, maestro. Boa noite, pessoal. Grande Evandro, esse é o cara, cara. Ele tanto sabe tocar teclado como a comunicação dele é uma coisa maravilhosa. Boa noite. E ele deu esse boa noite aí. E Evandro, deixa eu falar aqui mais alguma coisa com o Evandro. O Evandro hoje tá acompanhando os grandes destaques da nossa música. Aí acompanhando o Jócio Pantoja, a Brenda Moraes. O Evandro tem... Quanto tempo que o Evandro trabalha com música? Assim, tem... Começou mais ou menos em que ano, Evandro? Bem, eu já tenho 20 anos na noite. Eu comecei garoto, acho que eu comecei 14, 13 anos. Comecei em igreja, comecei tocando bateria, depois passei pra guitarra. Quando eu vim pra Belém, aprendi teclado, aprendi um pouco de... Cada instrumento um pouquinho, sei tocar um pouco de baixo, tocavaquinho. Aí eu me especializei no teclado. Ou o instrumento que eu me adaptei. Beleza, maestro Evandro. Pra te ver, olha, o cara, ele toca... Ele toca outros instrumentos também, toca bem o seu teclado aí. E é um cara que a gente... Eu me lembro que foi no dia do aniversário do maestro Evandro, a gente tava fazendo uma live aqui, a gente mandou parabéns pra ele. Era mais quem parabenizava também a esse grande amigo, o irmão nosso, aí que hoje acompanha essas grandes esferas da nossa música. Olha aqui, o Melri tá falando também. Fala aqui, Melri. Conheci o Evandro através do John, da Saí Pimenta. O John esteve aqui semana passada, aqui junto com a Michelle Amador. A gente fez aquele bate-papo bacana aí também. O John aqui que fez uma guitarrada que a gente sempre coloca o clipe aqui. E tem projetos aí que é o Fit Dance, né? Fit Brega. Aí um forte abraço do nosso querido amigo John. Oi. A primeira banda que eu toquei aqui em Belém era o John, a Gabi Amarantos, a Bia, o Eiyud e o Formiga na Batera. Grande. Essa galera aí é só gente boa, né? Eu quero chamar não só a Brenda, eu quero chamar a Brenda e o Joelson, que é pra aparecer aqui na frente da câmera também. Vem cá, Joelson, vem cá, Brenda, que é pro povo ver aqui os nossos convidados de hoje. Aqui é igual coração de mãe, gente. Vão ficar aqui, ó. A gente aqui, o centralizado, a Brenda aqui, o Joelson também. E dá boa noite pra essa galera também, meu amigo Joelson. Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite a todos vocês que estão curtindo a nossa live. Uma live super especial na companhia de grandes astros da música paraense. Rômulo, Silva, Brenda Moraes, Maestro Evandro, Melri, Joelson Pantoja. Aguardem que tem muita coisa pra gente aí. Brenda Moraes, boa noite. Oi, galera. Vambora, larga o dedo aí, vai compartilhando, compartilhando, tá? Compartilha a nossa live. Deposita aqui no QR Code, pra que a gente possa ajudar os músicos também que estão passando essa pandemia dificuldade, gente. A gente tá passando um perrengue aí, que eu sei que todo mundo tá passando, mas o músico tá impedido de trabalhar. Então, ajuda aí, né? Doa aí cinco, dez, quinze, pede pro teu vizinho. Bom mortadela, um dito de açaí. Já tá valendo, mano, tá valendo. Um paneiro, um paneiro de camarão. Um paneiro de camarão, um quilo de farinha. Tá bom, um maparazinho, né? Agora a gente ainda dê na câmera dois. Então, vou pedir aqui pro Gelsso sentar um pouquinho aqui no nosso espaço. Vai, maninho. Aqui, daqui a pouco o Gelsso volta. A Brenda, a Brenda deu boa noite, falou isso tudo aí. E aí, Brenda? Brenda, deixa eu dizer assim, ela já tem uma carteira aqui do Açaí Live Show. Cria do Açaí Live Show. Cria do Açaí Live Show. E o que é legal é que o povo pede, viu, Brenda? A tua presença aí, quando tu não vem aqui, cadê a Brenda Moraes? Queremos receber a Brenda Moraes. Assim como foi pedido, o Gelsso Pantoja, algumas vezes também, nossos amigos, eles fazem o pedido do artista que querem ver. Fiquem à vontade, viu, gente? Aqui, a gente, dentro do possível, a gente vai buscar o nosso amigo artista. Às vezes, ele não vem aqui, logo não tem aquela disponibilidade por causa dos shows, né? Os shows, normalmente, eles são prioridade. Acaba que não dá pra vir aqui na live, sempre que a gente quer que venha. Mas, graças a Deus, a gente pode contar hoje com a Brenda, pode contar aqui com o Gelsso. A gente já tá alinhavando também a vinda dos nossos amigos do Arrocha. O Evandro tá bonito aqui atrás, né? Tá. Ah, o Evandro é um cara maravilhoso, é um cara bonito de coração, é um cara que toca pra caramba. Deu boa noite, deu o recado dele também. E daqui a pouco a gente vai acompanhar as melhores, né, Brenda? Com certeza. Beleza, vamos colocar aí, vamos arrochar agora, que o negócio é arrochar. Isso. Se vai arrebentar. E daqui a pouco eu vou voltar aí pra gente fazer esse bate-papo com a Brenda. Mais um bate-papo. Mais aí com o Joelson Pantoja também. E o Melri dos Teclados vem agora pra cá também, ou não? Vamos fazer o seguinte. Agora a gente vai fazer esse bate-bola. O Evandro toca um pouco, o Melri toca outro. O Melri tá na produção aqui junto comigo. Eu saio um pouquinho de cena, você fica com Brenda Moraes cantando os grandes sucessos. Vai compartilhando a nossa live. Vai. Eu sonhei e esperei por seu amor E o meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu encontrei Eu vi no seu olhar a paixão Que eu sonhei pra mim Quando eu te vi Acreditei Que o meu amor Não era só um sonho meu Sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Acendeu Não para de brilhar O meu olhar Só meu e seu Eu encontrei Eu encontrei Meu grande amor Pode chover E o céu cair Que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você O amor O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Atrás de muros e prisões Eu te encontrarei Meu grande amor Somos tolos Podem pensar Que o amor se deixa enganar Nada poderá Mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você nem eu Meu grande amor Grande amor Grande amor Somos tolos Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe mais Me deixe mais Me deixe mais Me deixe mais Não Hoje não O amor que um dia te dei Me fez tanto mal Me fez tanto mal Me fez tanto mal Liberdade Liberdade Pra quem assim começou Esse nosso amor Virá com tanta luz Quando amanhecer E o céu vai trazer Eu já sei Vai Foi demais Não quero gostar de ninguém Já sei o final Já sei o final Dou Só que dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Já sei o final Já sei o final Como sou eu Esse nosso amor Virá com tanta luz Quando amanhecer E o céu vai trazer Eu já sei o final Eu já sei o final Eu já sei o final Cheap daятся Até amanhã Eu já sei o final Cheap da Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E de repente ouço Aquele som chegar E de repente sinto Música no ar A voz no meu ouvido É clen de morar Faz eu perder o sentido Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção E pelo corpo inteiro Eu sinto a tua voz E o que vem primeiro É nada além de nós Eu tento não confiar Mas a canção me vence Faz eu perder o juízo Mexe com meu coração Mexe com meu coração Faz eu perder o sentido Tira minha vida Matando suavemente Cantando suavemente A canção Suavemente 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 Eita maestro Suavemente 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 Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você Eu sem você As doites São tão frias Preciso me conter Te olho no espelho Te vejo em todo lugar Será que ainda Sente saudade Da nossa forma De amar Onde está Traz de volta Esse amor A saudade Bati no meu peito A emoção Acabou Onde está Por onde andará Quero te encontrar Ó meu amor É sucesso Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Eu sem você As noites são tão frias Preciso me conter Te olho no espelho Te vejo em todo lugar Será que ainda Sente saudade Da nossa forma De amar Onde está Traz de volta Esse amor A saudade A saudade Bati no meu peito A emoção Acabou Onde está Por onde andará Quero te encontrar Ó meu amor Vamos fazer maestra Eita Aquela do DVD dela Futuramente vou gravar Essa música Brisa Moraes Ah, quantas vezes Eu tentei te explicar Quantas palavras Dizer Pra te pedir perdão Ah, nossa cama Chega a falta De nós dois Quantas juras Quando fazem Por favor Os nossos dias Quando émos Felizes Ah, agora tenho que tomar A minha decisão Ah, não podemos mais viver Dessa maneira O meu coração Já não aguenta mais Nessa falta de paz Vem, deixa eu te falar Você precisa ouvir Não tem tiramento de voz E sempre nada E sempre tentei E sempre tentei Só que o outro Onde está Por onde andará Escuta Opa 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 Nossa cama Sente a falta De nós dois Quantas juras Quando fazem Do amor E os nossos dias Quando émos Felizes Ah, agora tenho que tomar A minha decisão Oh Ah, não podemos mais viver Dessa maneira Que meu coração Não aguenta mais Essa falta de Vem, deixa eu te falar Você precisa ouvir O que tira todos os olhos Dessa vez que sempre tentei Que sempre tentei Que sempre tinha bem Só que o outro amor Não quer escutar Deixa eu te falar Você precisa ouvir Não mentira com os olhos Dessa vez que sempre tentei E sempre tinha bem Só que o outro amor Quero escutar Quero escutar Quero escutar Quero escutar Mãe, tira o teu braço daí, irmão. Jorge Bantaj está colocando aqui, tipo um retorno aqui para nós, mas tudo vale. Aqui é live, como eu já disse, live ao vivo. Claro, todo mundo já sabe. Mas tem gente que diz que é live ao vivo. Toma, fica uma redundância louca. Brenda, essa música aqui, a gente estava, todo mundo aqui, a galera da produção, admirado e achando essa música linda. De quem é essa música? Essa música é do nosso querido Kim Marques. Olha, grande que basta. Eu mandei essa música para minha mãe fazer o DVD naquela época, lá no Palácio dos Bares, com muito amor e carinho. Eu disse, maninha, fica com a música, é tua. Aí um dia desse eu disse, liguei, mandei uma mensagem para ele. Eu disse, mano, posso gravar essa música? Ele, claro, essa música eu dei para tua mãe. Já está gravada essa música na tua voz? Já, dá não, vou fazer ainda com o Maestro Rondo. Então, é aqui no estúdio MCDS, viu, Melri? Bora fazer, Mandro? A gente vai fazer essa música aí, gravada aí na voz da Brenda Moraes. E a galera vai poder curtir nas plataformas digitais. Você vai poder baixar aí essa linda canção. E, Brenda, olha só, a gente tem aqui também o Joelson, que a gente chamou ainda agora há pouco. A gente vai chamar ele para cantar algumas músicas. E daqui a pouco a Brenda vai voltar aí para poder cantar. E tem muita gente aqui que está acompanhando a live, que eu quero dar um destaque aí para essa turma. e dizer, antes de eu chamar o Joelson, quem é que está conectado com a gente? Deixa eu ver aqui. Eu posso logo mandar o meu beijo? Pode, manda um beijo para quem quiser. Olha, eu quero mandar um beijo. Dez. Para quem gostou do meu cabelo, olha aí. Mega ré na rainha do mega ré. Sônia, os cabeleireiros, viu? Dá um like aí para ela, compartilha. Alô, Soninha, Ana Antônio Barreto, entre o sino, Cassela e 14. Viu? Minha amiga Sônia, a rainha do mega ré. Hoje eu estou vestindo closet rosa, viu? Closet rosa. Closet rosa, estou toda de oncinha. Quem quiser ser oncinha. É onça, tigresa, como é? Bota e rosa, é onça, tigresa. O negócio é arranhar o bó. Olha, vigiou-se. Te prepara, viu? E a unha dela está grande, cara. Vai ser complicado o negócio. Calma, abafa. Deixa eu ver aqui. E, Brenda, a Renata Rodrigues, ela está dizendo, e usa Barbosa, meu bem, ela está falando com alguém, Nasa Miranda, Marília Oliveira, André Thiago, é o garotinho da saudade, né? É o garotinho da saudade. Graciela Santos, Rose Moraes, a Renata Rodrigues, que já está coçando o pé para dançar, Nélia Maria, Renata Tayane, minha sobrinha, beijo para você, o Jorge Luiz, a Cleia Souza, o Nélio Cavalcante, Silmara Rodrigues, Valéria Souza, Lúcia Ivânia Pantoja, beijo, Lúcia Ivânia, Ilza Barbosa, Lulu Figueiredo, Manolo Freitas, Renata Rodrigues, Miriam Costa, Mari Luz, Joana Moraes, Jarina Silvia, Lua Jaci, Jaciara, Nilce Neves, é porque não tem aqui, não tem o, aqui é de comer a vírgula, né? Aí está tudo junto. Renata, que linda, muito feliz ver você, Brenda, cantando. A Graciela, coisa boa, está escutando a Brenda Moraes. Gente, é tanta gente aqui, e a gente vai parar aqui para a gente depois poder anunciar toda essa galera que está conectada. Muito obrigado, vocês são muito importantes para nós, viu? A sua audiência é maravilhosa. Verdade. Gênese, nossa Gênese Quaresma, está tomando uma cerveja lá com o nosso querido amigo produtor Ângelo. Depois a gente vai para aí, viu, Gênese? Lá da Armes Produções. Tu está tomando uma só? Calma, que a gente vai chegar para tomar dez. Um abraço para vocês. Vem para cá, Joelson Pantoja. Vem para cá, o príncipe da saudade, tem muita gente. Joelson Pantoja. Ansioso é prazer. Meu mano querido, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O povo vinha solicitando essa presença aqui na nossa live. Eu digo, vou chamar o nosso acho para poder fazer esse bate-papo e cantar algumas músicas aí. E aí, Joelson, tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tudo como Deus quer, né? Para mim é um prazer imenso estar com vocês nessa live especial. Muito obrigado pelo convite, Romulo e o Melian. E estar junto com a Brenda e o Maestro Evandro é maravilhoso. Boa noite a você de casa. Vamos começar a compartilhar. Quem não compartilhou, tá? Vamos começar a compartilhar a live que está a maior sucesso. Que bom. E, Joelson, eu até aproveito esse pequeno espaço, a gente já te anunciei aqui, você deu boa noite, fez aí o pedido para a galera compartilhar. Isso é muito importante. E dizer assim, de uma forma sutil, que a nossa live, a gente faz música aqui e valoriza a história do nosso artista, do artista que vem aqui. A gente procura sempre elevar aquele trabalho que é querido pelo público, pelas casas noturnas, pelos clubes, que daqui a pouco tu vai falar desses lugares onde tu te apresenta, né? E falar um pouquinho sobre como começou a carreira do Joelson Pantoja. Joelson Pantoja tem quanto tempo de música? 14 anos, 14 anos de estrada. 14 anos de estrada, né? E dentro desse 14 anos de estrada, deu para aprender várias coisas, né, Joelson? Deu, deu para aprender muita coisa. A gente aprende muito com a noite, mas também a gente aprende muito buscando conhecimento, estudando também, bastante. Inclusive, mandar um abraço especial a mais uma parceira do Príncipe da Saudade, que é a Talentos Music, a escola de música, todos os alunos da Talento, Josiel, que também estão lá fazendo teclado, cantando, bateria, né? Nunca desistam dos seus sonhos para quem tem vontade de cantar, né? Quem tem o sonho de aprender a tocar um instrumento, vão lá na Talentos Music, procura lá no Google que você vai achar a escola Talentos Music. E assim também, a gente começa na igreja, a igreja também sempre foi o passo inicial, Para começar a achar na igreja. Comecei na igreja também. Olha aí. Comecei cantando na igreja São Pedro e São Paulo, do meu bairro e do Guamá, um beijo Guamá, um beijo à Escola de Samba do Bola e Bola, a nossa Escola de Samba do Bairro e do Guamá, que completou 37 anos, o Bola e Bola, aquele abraço especial. E também um beijo especial e um abraço ao Macapá, que fez 263 anos hoje. Macapá está de parabéns também, beijo meus fãs, todo o povo de Macapá que está assistindo a nossa live, que tem uma legião de fãs que seguem o meu trabalho em Macapá. Galera de Macapá, um beijo para vocês. Chegou a vacina e logo, logo estaremos por aí também, viu? Fazendo aí muita música, muito som. Aliás, a gente não ia falando agora há pouco, né? O Gilson começou na igreja, cantando na igreja São Pedro e São Paulo. Durante esse período também, o Gilson passou por alguns grupos, bandas, né? Verdade? Passou por quais bandas, Gilson? Olha, eu passei por diversas bandas no Estado do Paragraças. Às vezes eu tive a oportunidade, né? de ser frente de várias bandas, como o New Project. Eu cantei na banda, cantei junto com o meu amigo Marte também. Tive participação... Banda Os Brothers, né? É, da banda Os Brothers. Tive participação na banda Alpha Show. A primeira banda que eu participei, que foi a que a gente montou no tempo de colégio do bairro do Guamai, a banda Onda Sonora. E de lá veio a banda 007 no tempo do Melody, né? Catinha, cê gosta mais. Olha aí. A 007, um abraço ao Macaxeira, todo mundo que compõe essa banda maravilhosa. Também estive na Quero Mais, passei bastante tempo na Quero Mais, acho que uns quatro. Beijo a Negaloura, beijo Domingos. Do Du Marques. Do Du Marques, é. Domingos aqui do Jurunas. E passei também por uma temporada, eu acho que foi uns seis ou sete anos na banda Sayonara, né? Do seu Luciano, que foi a penúltima banda que eu passei, né? Depois de entrar na carreira solo, né? De pé direito e dar seguimento ao meu trabalho solo, né? Com a minha equipe, com a minha banda. Isso. Foi quando começou o trabalho do Joelso Pantoja. Olha só, eu sempre costumo dizer para todo mundo que todo artista, ele tem esses degraus que ele vai subindo, aos poucos, as bandas que fazem parte, eu sempre costumo destacar, porque tem muita gente que pensa assim, que começou a carreira foi um dia desse. Tipo, por exemplo, o Joelso, eu tenho absoluta certeza que ele é um jovem, mas um jovem com muito talento, aí que arrebenta hoje como o Joelso Pantoja, o príncipe da saudade, mas que já passou, já teve uma passagem por várias outras bandas, tudo que serviu de aprendizado para poder fazer essa carreira no hoje, né, Joss? Exatamente. A gente tem que lembrar de toda uma trajetória. Não é de hoje, gente. A gente tem uma caminhada, o projeto de ser artista, o projeto de ser conhecido, ele vem de muito trabalho, né? Tem pessoas que, às vezes, sabem, tem pessoas que não têm a noção também de quanto é batalhadora a nossa estrada, né? Para a gente chegar hoje ao ponto de ter uma carreira solo, de ter um nome consolidado, né? A gente honra muito isso. Eu quero até deixar um abraço especial a toda a Nata, artista que está escutando a gente, que está assistindo a nossa live. Tem muitos artistas, muitos músicos, e também tem muita gente talentosa que está ali do outro lado também querendo estar aqui. Eu digo assim, ó, se esforcem, corra atrás, vá em busca, tá? Que você consegue. A gente tem que ir à luta. Nada é fácil. Aí, Jossu, nós chegamos aos dias de hoje, o Jossu Pantol já chamado O Príncipe da Saudade. Como foi que começou essa história? Como foi que veio essa denominação de O Príncipe da Saudade? Tu pode dizer para nós? Essa história é maravilhosa na minha vida. Eu tive a honra, né, de conhecer a minha querida madrinha Cleide Moraes, que inclusive eu era super fã dela desde quando eu comecei a cantar. Porque ela sempre estava nas paróquias, e ela estava na minha paróquia, na São Pedro de São Paulo também, cantava. E no dia quando ela ia fazer a festividade na paróquia, São Pedro de São Paulo, todos que estão me assistindo do bairro do Guamá são conhecedores. Era a casa lotada. Tinha que fechar portão, tinha que fechar, porque era a noite que mais lotava na São Pedro de São Paulo. Então eu falei, olha, um dia eu vou cantar com essa mulher, tenho certeza que um dia eu vou chegar a estar do lado dela. Inclusive eu tive o prazer também, antes da partida dela, de estarmos juntos na festividade da São Pedro de São Paulo, que foi uma festividade linda que marcou muito. Então eu conheci a minha madrinha Cleide Moraes, ela conheceu o meu trabalho através de todas as bandas e através da minha caminhada, como artista. E aí eu já, no Sayonara, tive a oportunidade de também fazer várias apresentações, porque ela sempre estava no Botequim, sempre estava no Sub-Sá, Praça Amazonas. Então eu tive a oportunidade de sempre estar cantando com ela e algumas vezes a gente se batia junto, Sayonara e Cleide Moraes. Eu também sempre levava um trabalho paralelo ao Sayonara. Sempre fazia também o meu nome como Joelson Pantoja, apesar de cantor principal da banda Sayonara. e aí recebi o convite no dia do aniversário dela, a gente recebeu o convite, eu também, junto com o padrinho Neto Araújo, levamos a Sayonara levamos a Sayonara de presente no dia do aniversário da Cleide Moraes, lá no Botequim, que foi uma festa linda, a casa lotada, e nesse dia eu tive a surpresa de receber, que eu não sabia, receber o título de Príncipe da Saudade das mãos. Ela me titulou e outorgou como Príncipe da Saudade. Tem esse troféu em casa, aguardo com o maior carinho e está lá a Cleide Moraes em 2016, ela me titulou e outorgou como Príncipe da Saudade e aí eu vesti a camisa e levo esse legado até o final da minha vida. Merecidíssimo, está vendo essa? Beijo, minha rainha. Que história bonita. Olha aqui, a galera batendo palma. Isso aí é a história do nosso artista, que muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, surgiu por um acaso. Nada é por acaso. Sucesso, ele tem todo um caminho a ser trilhado para poder chegar hoje e poder dizer assim, que está muito bem representado, aí essa denominação nada mais, nada menos do que Cleide Moraes. Cleide Moraes. A Cleide Moraes sabia, ela dizia assim, a gente falou ainda agora do Netão, que está assistindo, ela dizia que o Netão, onde ele pega, vira ouro, né? Assim era a Cleide Moraes, tinha essa visão também maravilhosa. Gente, então você sabe um pouquinho da história do Jair Espantoja nesse bate-papo que a gente fez aqui, mas agora a gente vai fazer música. Falando do Netão, o Netão também é meu padrinho, tá? O Netão junto com a rainha Cleide Moraes, que tem o grupo, né, do Cleide Mania, eles que bolaram isso juntos e falaram bem assim, olha, no dia do aniversário a gente vai dar uma placa para a banda Sayonara como o melhor banda baile do estado do Pará e vamos titular esse garoto que é talentoso, que representa muito bem a saudade, como o príncipe da saudade. Obrigado meu padrinho Neto também, beijo Miquel, asbaltazar, padrinho que está todo mundo assistindo aí. Cleide Mania, Cleide Moraes. A todos vocês, agora vamos fazer uma sequência de música com o Joelson Pantoja e daqui a pouco vem a Brenda, a gente vai fazer assim, um pouco o Joelson, um pouco a Brenda e daqui a pouco um pouquinho o Romulo Silva também. Bora fazer assim, vem pra cá, Maestro Evandro, Joelson Pantoja, ao vivo, na hora dos teclados. Essa música aqui é o lançamento, é a gravação do príncipe Joelson Pantoja. Uou! Não, eu não quero deixar acabar a poesia, eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, eu não quero te olhar como o corpo somente que se entrega pra mim, corresponde e não sente que se liga com o mundo e de alguém me de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia, eu não quero te amar pelo espaço de um dia, eu não quero te usar e esquecer de você. Não, eu não quero jogar nesse jogo piscendo, eu não quero provar ter esse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser o pecado mais puro, eu quero ser emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Sucesso! Sucesso 2021! Príncipe do Pará! Louca, doce, atrevida! Tá no aplicativo Rock Doido do Pará! Não, eu não quero te olhar como o corpo somente que se entrega pra mim, corresponde e não sente que se liga com o mundo, vídeo ou game de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia, eu não quero te amar pelo espaço de um dia, eu não quero te usar e esquecer de você. Parabéns, Macapá! Não, eu não quero julgar nesse jogo vincendo, eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro, eu quero ser emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, mais doce, mais doce, mais doce. Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro, eu quero ser emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, Mais doce Até em vida O príncipe da saudade do Pará Maior Fernando Souza Meli Simão Joel Sucesso do CD do príncipe O príncipe do Pará Volume 2 Não me olhe assim Desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Eu amo você O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Da nunca mais Eu amo você Um abraço, Neto Meu padrinho Fala comigo Não faz-me sério Falando sério Com você eu vou fundo O que der E o que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance Dê uma chance A mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Eu amo você Eu amo você Fala comigo Quebra esse gelo Me dá um beijo Com você Eu vou fundo pro que der E o que vier E o que vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou Não importa Ficou do outro lado Da porta Pra nunca mais Amo você Com você Eu vou fundo pro que der E o que vier Quero deixar um abraço E um beijo especial Às minhas apoiadoras Leia Pinto Thelma Tenório Nasa Miranda Beijo especial Cris Soares Joel João Pantoja O príncipe do Pará Aos meus parceiros Júnior da Ideia 09 Estética Durante muito tempo Em minha vida Esperei por você Te via nos meus sonhos Nitidamente assim Como agora Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nem o destino Marcou nosso encontro aqui Gil Menezes Beijo especial Te procurava Te desejava E toda noite Sonhava acordado Eu esperava Por esse encontro Há tanto tempo E a primeira hora Eu te amei Gravei com a minha rainha Essa música linda Uma explosão Uma explosão de sentimentos Uma explosão de sentimentos Um grande amor Esse nosso encontro Esse nosso encontro casual Não foi acaso nenhum E nenhum destino Marcou nosso encontro aqui Tuas pessoas Que se desejam Que se procuram E acabam se encontrando Você sonhava Com esse encontro Há tanto tempo E a primeira hora Você me amou Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar e te ver Uma explosão de sentimentos Um grande amor No devido tempo Você chegou No momento certo É bom olhar e te ver Um beijo a todas as nossas fãs Que estão curtindo a live Vai compartilhando Essa é pra tocar no coração Beijo fã clube Você foi a brincadeira Que virou loucura Foi caso passageiro Que durou mais tempo Uma história que ficou Por terminar saudade E a mentira Que acabou Que se torna Verdade O problema Que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo Que podia desistir De te perder Um abraço meu irmão Minha cunhada ao vivo E até sabendo Que você não vem Eu te espero Eu preciso desse amor Pra ser feliz E pra vir Os fãs clubes todos Ao vivo com o príncipe Não esqueço de vocês Nem vocês de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou curtindo o príncipe Da saudade J.P. Amor e loucura Realização da saudade Você foi a brincadeira Que virou loucura Foi o caso passageiro Que durou mais tempo Uma história que ficou Por terminar saudade E a mentira Acabou de se tornar Verdade O problema Que apesar de não querer Eu te amo Já fiz tudo Que podia desistir De te perder E até sabendo Que você não vem Estou vendo aqui O fã clube de Macapau Viva comigo Beijo no coração Eu preciso ter esse amor Pra ser feliz As divas do príncipe Estão curtindo a gente Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou morrendo de saudade Véria e Daniel Aquele abraço especial Não esqueço de você Nem você de mim E sei que o nosso amor Não vai ficar assim Não vai ficar assim Se você quiser tentar Eu estou afim Estou curtindo o príncipe Da saudade Beijo meus amores Estou morrendo de saudade De vocês Simbora Um abraço a todos Ao vivo com o príncipe Maria do Carmo Gilmala Júnior Almeida Jaciara Está por aí Realiza da saudade As bonecas de pano As preferidas do príncipe Os fã clubes JP Amor e Loucura Quero te encontrar Numa noite de luar No bar do parque Farol velho Em Marudal Sentir o mesmo cheiro De amor no ar Me enquadra no zoom Do teu olhar A sobrevivência Marcando presença Na ausência Dessa solidão Academia fisical Você calada Em meio a multidão DJ Mamal Um abraço especial E eu tento falar Da minha louca paixão Que me deixa cheio De desejo Do lampejo Desse coração Vejo teu corpo Amor Em pleno verão Sonhos com o príncipe Dos pecados de Adão É o príncipe Da saudade É o príncipe Da saudade Tchim tchará Tchim tchará Tchim tchará Tchim tchará Nessa solidão Você é calada Em meio a multidão E eu tento falar Da minha louca paixão Que me deixa cheio De desejo Do lampejo Desse coração Vejo teu corpo Em pleno verão Sonho com as princesas Dos pecados de Adão É o príncipe da saudade É o príncipe da saudade Me ensinar como se ama Vem e faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca De desejos, meu amor, quero você Um longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca De desejos, meu amor, quero você Um longo beijo Amor e loucura Beijo, Andresa, Ana Paula, Márcia Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra que se vai além dos dias Pois me queima tendemente Um sentimento aceso Meu amor, quero você Um longo beijo Pois me queima tendemente Um sentimento aceso Meu amor, quero você Um longo beijo Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura Amor e loucura, amor, amor Amor e loucura, amor Eu fiz de tudo para não lhe perder, eu fiz de tudo para não lhe deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer, seu ideal foi me abandonar. E tão só, sem os teus carinhos, a lembrar sozinho, todo o nosso amor. E tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, ô 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 Dona Bebê tá junto com a gente, meus apoiadores, a academia fisical, talentos music, Juntem Daia, 09. Meus dias felizes chegaram ao fim, perdi para sempre o amor que sonhei. Quiseras fugir desta amada lembrança, quiseras esquecer que um dia eu te amei. E tão só, sem os teus carinhos, a lembrar sozinho todo o nosso amor. E tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Minha dor beijo todo mundo que está ao vivo com a gente, quem gostou vai batendo palma e faz coraçãozinho aí na live que sequência bacana Jôso aí muita gente, as meninas principalmente estavam dizendo que queriam o cavaleiro lá pra poder dançar né, nesse tempo de pandemia né, as festas fechadas a gente sabe que tem muitas amigas nossas que estão loucas pra dançar né é só ter paciência né que daqui a pouco a gente volta a nossa normalidade em nome de Cristo falando em normalidade na questão da pandemia mais uma vez a gente está impedido de trabalhar com esse novo decreto, a gente parou mais ainda do que a gente já não estava trabalhando né, é bom observar e aí eu quero agradecer imensamente de coração as pessoas que realmente gostam da gente de verdade e vem até a gente no PV vem contribuir de alguma forma com a gente vem ajudar a gente, certo aí eu quero agradecer a Lea Pinto, que é uma grande parceira apoiadora do Príncipe da Saudade a Thelma Tenório também, que é super apoiadora ela que sempre está dando um apoio pro Príncipe também a Cris Soares e também as pessoas que sempre me apoiaram não só hoje, nesse momento mas que sempre deram aquela força aquele apoio especial que sempre estava do meu lado que é o Miquelas Baltazar o Neto Araújo a Conceição Tavra a Lúcia Santos a Gil Menezes a Nasa Miranda e muitas outras pessoas e nossos apoiadores também nossos patrocinadores que também dão aquela aquela força pra gente que é a Academia Fisical do bairro do Guamá que é a academia que patrocina o Príncipe há mais de oito anos né, muito obrigado Ted todo o povo lá da Academia Fisical do bairro do Guamá há também o Júnior da Indaiá que é um parceiro, um amigo que sempre está patrocinando e apoiando também o Príncipe a 09 Estética Automotiva a Barbearia Emporio VIP lá do bairro do Guamá também é um parceiro oficial do Príncipe quem mais? deixa eu ver se eu não estou 09 Estética Automotiva e muito mais gente e os parceiros todos da live da Açaí Show né que também sempre estão dando esse apoio pra que os meninos consigam fazer essa live que eles fazem toda semana não é isso Romulo? é verdade toda semana a gente tem temos os nossos apoios e fique à vontade viu Jossi pra poder divulgar eu sempre costumo dizer que sem essas pessoas sem colaboradores aí a gente não consegue desenvolver empenhar um trabalho bom né pro dia de hoje principalmente isso aí não é uma brincadeira a gente faz música por amor eu tenho absoluta certeza e claro pela necessidade que nós temos o artista de precisa tá em contato com pessoas o fato da gente tá na internet aproxima todo mundo é como se a gente estivesse recebendo um abraço coletivo mas a gente torce pra que logo logo a gente possa estar junto das pessoas mas sem esse medo né cara com certeza sem esse medo é complicado não poder dar um abraço não poder se chegar ali o povo que gosta da dança como eu tava falando também a gente viu quando voltou né todos prejudicados também né as casas de show os garçons de um modo geral todo mundo né e agora também não tem auxílio a gente tá crendo que essa vacina vai chegar né as pessoas já estão sendo vacinadas a esperança tá aí a gente torce pra que logo isso tudo volte ao normal que todo mundo esteja vacinado e que a gente possa viver a nossa vida possa trabalhar é verdade é verdade e ter esse apoio e também deixar uma interrogação e pedir as autoridades também aos nossos vereadores ao nosso governador que tenha uma sensibilidade maior que reúna os grupos quero deixar também um abraço e desejar também sorte a todos os nossos amigos músicos que estão passando por uma situação muito complicada tá todo mundo fazendo grupo e a gente não consegue chegar no senso comum né eu queria que eles organizassem sabe o povo que chamassem pra fazer uma reunião extraordinária com todo mundo porque tem muita gente que não sabe do que tá acontecendo tem muita gente que acaba sendo prejudicada porque não tem também o meio o meio comunicativo de se auto vamos se ajudar né porque é tanto recurso que tem aí a gente não consegue botar a mão nesse recurso então eu queria pedir as autoridades que dê que façam alguma coisa que reúnem o povo que chamem a atenção do grupo entendeu do modo geral de todo o grupo toda a classe artística pra que a gente consiga realmente rever o que é direito nosso né que tá aí tudo trancado Jelso até inclusive só aproveitando pegando esse gancho aí a gente pode dizer que nós temos aí a TV né a TV Cultura que é do governo do estado poderia ser feito a gente tem aqui trabalha com uma produção eu posso dizer uma humilde produção a gente procura fazer algo organizado poder fazer um comercial onde chame de fato a classe como um todo colocando ali né a propaganda na TV chamando na TV na internet nos portais aí são é muito interessante porque normalmente quando chega um projeto ali é pra uma meia dúzia de pessoas que estão informados estão sabendo a fundo o que é que significa aquilo chegou um dia desse aqui desculpa te interromper chegou um dia desse alguma parceria com o Sesc Belém né que já dia 5 foi prorrogado já dia 5 seria o último que acaso hoje hoje é dia 5 hoje é dia 4 hoje é dia 4 hoje é dia 4 até amanhã que será prorrogado né um edital onde essa informação chegou ontem né pra gente como é que a gente faz um projeto como é que a gente monta uma coisa né um edital em cima da hora com 2 dias 3 dias em cima não tem como precisa ser mais divulgado precisa ser divulgado entendeu o recurso tá aí pra gente como o povo tá dizendo mas também a gente não tem esse acesso da forma que a gente pretende né isso então vamos lá vamos juntar isso vamos unir forças aqui tá todo mundo junto quem se engana que a gente tá tendo um recurso pra fazer essa live tá enganado tá gente ninguém tá pagando o governo do estado não tá pagando nessa live aqui a gente tá numa produção no estúdio dos amigos independente é bom que se diga uma produção independente aham onde os nossos colaboradores são os nossos parceiros igual tudo que a gente recebe aqui é doação tá é permuta que nós temos aqui nada consegue elevar o trabalho da gente como se a gente elevassem eu digo a gente consegue divulgar o nosso trabalho pras pessoas que gostam da gente mas seria muito bem seria muito bom se a gente fosse bem remunerado pra isso porque a gente sabe que existem recursos e a gente só precisa estar um pouco mais informado pra gente poder ingressar e levar uma coisa se hoje tá legal levar com muito mais qualidade pra aquelas pessoas que merecem que tão do outro lado lá com seu celular assistindo bacana olha só gente a gente falou tanto apoio enquanto isso você vai tomar uma água lá e daqui a pouco a Brenda volta e a gente vai colocar os apoios na tela aí as pessoas que dão essa força pra nós que a gente tava dizendo agora maioria dos taclados põe na tela açaí do Bia entrega delivery todos os dias é só chegar lá isso querido aí querido pode jogar Clara na Gata Clara na Gata academia academia Clara na Gata pra você cuidar da sua saúde da sua estética do seu corpo closet rosa feminina a Brenda Moraes hoje tá vestindo closet rosa daqui a pouco você vai ver aqui a Brenda aí sendo vestida por closet rosa da nossa querida amiga Rosa Leão Elisa Refeições delivery a partir das 8 da manhã 99 food e Uber Eats é só pedir essa refeição deliciosa Gilson Lange é bom que a gente fala de academia o Miguel que brincou viu com a gente ele disse assim que é bom que tem uma academia que é pro cara malhar e tem os outros apoios também que é tudo comida é tudo comida boa viu Gilson Lange o melhor lanche de Belém Júnior Pantoja JP serviços contábeis Clívia é estúdio agende seu horário vai ficar bonita ou bonito estúdio MCDS a casa dos sonhos aqui produzimos sua live sua música single seu CD seu videoclipe fale com Melri dos teclados Security Fire curso aí pra você pra segurança em condomínio saindo Bia corta de novo pra mim Melri que agora eu quero falar da galera que tá no YouTube a gente agora passou no Facebook a Maria Rodrigues Davidson Araújo Alice Amul Rogério Rosário boa noite Romulo mande um abraço pra Santarém do Pará alô meus amigos de Santarém um beijão Terezinha Medeiros Lucas Ferradaes é isso pra cima Príncipe da Saudade o Marco Antônio Ferreira do Nascimento Sandra Mendonça Jaciara Silva Gênice Nunes alô Gênice alô Equipe Armis também nossos parceiros nossos irmãozinhos Rosana Chaves Dudu Marques olha o Dudu Marques da banda Quero Mais é de top galera parabéns pela live Dudu eu tô precisando também da banda Quero Mais aqui viu vou fazer contato agora a gente mora de mais longe um do outro um colado no outro eu vou falar com o Dudu e com certeza a banda Quero Mais vai vir aqui deixa eu ver Thelma Tenório boa noite Sandra Mendonça Oi Brenda Milena Moreno Milena Monteiro mas a Milena Moreno também tá assistindo boa noite lindos Milena Monteiro Luciana Lima Roseli Silva Fábio Teixeira Milena Monteiro amo demais são as melhores Elias Borges Balneário São Lucas em Concórdia do Pará um abraço Concórdia Márcia Freitas Brenda você é sucesso beijo Valéria Souza Santos a doutora Renata Valente está acompanhando a nossa live ela é esposa do nosso querido amigo Moreno Gui ela é médica da Valentina a gente está mandando um beijo para vocês dois viu aí para o meu amigo Moreno Gui e para a doutora Renata um abraço para vocês Fátima Matos Brenda sou sua fã estás muito bem beijos da Fátima Milena Monteiro a gente falou Sandra Mendonça Fabiola Matos está aqui Mari Gomes Celina Mescouto deixa eu ver mais aqui a Davina também está conectada tem muita gente cara eu fico lisonjeado de ver que tem muita gente conectado e inclusive a gente não está conseguindo ler todas as mensagens que é uma mensagem atrás da outra a gente queria ler todas 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 porque vocês são especial minha amiga Maria José ela também estava destacando aqui o trabalho do Príncipe da Saudade minha amiga Maria José um beijo para você vamos fazer o seguinte agora já que cantou ainda há pouco cantou a Brenda e cantou o Johnson agora vamos fazer aquelas músicas que eles cantam juntos os dois a gente vai chamar os dois aqui para cantar um pouquinho depois a Brenda segue e a gente vai fazendo mais música para o povo hoje está tudo tudo em dobro hoje tem tem talentos aqui dois cantores dois tecladistas é tudo em dobro viu gente e assim como tenho filho em dobro também tenho Renzo Ariel aí eu falei em dobro não tem como e um deles é afilhado da mamãe isso eu não lembrar das minhas joias Renzo Ariel um beijo para você para minha esposa Clívia também e para minha filha Jéssica que está assistindo já é uma moça hoje um beijo para você e para toda a minha família que sempre assiste eu digo que a família é a base de tudo ela falou ainda agora em Valentina o Jéssico falou também no filhinho dele é o o João Miguel o João Miguel vou estar fazendo aniversário aí né Jó fez aniversário quando foi Jó aniversário do João Miguel foi segunda foi segunda que tu não lembra bora cantar parabéns para ele aí bora bora vem aqui vem aqui canta aqui também Jú vai cantar todo mundo parabéns para o João Miguel alô meu filho João Miguel parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns parabéns para você parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos de vida e papai do céu abençoe seu filhote viu Jó tudo de bom parabéns meu filho João Miguel parabéns meu filho saúde para você meu filho você me dá muita felicidade o papai te ama muito ele diz isso todos os dias quando você acorda quando você está no dia a dia com o papai beijo daqui a pouco o Evandro vai mandar um beijo para os filhones dele também aqui são quantos Evandro? 54 a Brenda disse que era 50 são 4 filhotes que tem aí o Melri também tem o filhão dele aqui o Rian Carlos que inclusive ora o outro está aqui na produção com a gente viu as nossas joias mais preciosas nossos filhos vem para cá Brenda Brenda vai cantar agora com o Joel se eu sair daqui a pouco volto Brenda um beijo sonha as cabeleiras o balanço da Maré eu tanto preciso ter você comigo poder chamar e me envolver e viajar no tempo quero teu carinho pois estou sozinho e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento e ao dormir então poder sonhar em uma fantasia poder me agarrar fazer de conta que estou com você feliz em nosso paraíso ah como eu queria ter você um dia somente pra mim vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui te dar o meu amor sentir o teu calor até o fim eu quero te abraçar eu quero te beijar vem pra mim canta Brenda eu também preciso ter você comigo poder chamar e me envolver e flutuar no vento quero ter o teu carinho pois estou sozinha e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento e ao dormir então poder sonhar em uma fantasia em uma fantasia poder me agarrar fazer de conta que estou com você feliz em nosso paraíso ah como eu queria ter você um dia somente pra mim vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui te dar o meu amor sentir o teu calor até o fim eu quero te abraçar eu quero te beijar vem pra mim é ao vivo o príncipe e a Brenda Moraes vamos embora mais sucesso mais uma noite não pude te esquecer um só estando alô formoreira candida lembrei assim de todos os momentos que te fiz sofrer duvidei do teu amor a cada dia quis ser dono dos pensamentos e ilusão e hoje veja o que eu sou de mim talvez agora depois que muito tempo se passou no seu coração a mesma saudade fez você lembrar quando a gente ama enlouquece quase sempre esquece de dizer então vem amor vamos acender nossa paixão meu coração está pedindo amor é só você que pode me entregar quando é dia a qualquer hora tem amor não demora venha me amar não tenha medo de voltar pra mim é tão bonito a gente perdoar eu te amo eu te amo de verdade é a nossa felicidade te pedindo pra ficar meu coração meu coração cantando a música que ela defendeu vai bora pra você pra Maris a gente está desejando sucesso pra você cantor o Antônio Guedes está com a gente a Brenda vai me ajudar também viu doente doente de amor procurei remédio na vida noturna com a flor da noite e uma boate aqui na zona sul a dor do amor é com outro amor que a gente cura vim curar a dor deste mal de amor na boate Anzo vem pra cá Brenda e quando a noite vai agonizando no clarão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir e a dama da noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair saí de que jeito se nem sei o como para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Brenda eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul alô Fran Maris estamos aqui torcendo meu amor vibrando fazendo campanha pra ti arrebenta mana traz nossa vitória pro nosso Pará Fran e quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir e a dama da noite que estava comigo também foi embora fecharam-se as portas sozinho de novo tive que sair sair de que jeito se nem sei o rumo para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul Opa Fran Maris estamos na torcida por você minha linda Opa Silvora Marcevandro Melny dos Teclados Vamos Silva Opa Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Você me deixou pra trás Você não foi capaz de pensar em nós dois Agora você vai ver Você vai se arrepender Vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Eu vou dar o salme Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu Olha a sainha Sucesso A sainha da Graciela Égua Doida A sainha desse vestido da Closetio Você nem sequer pensou em mim Mas agora que você está só Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Vou tentar lembrar que passou E que o novo tempo chegou Vou tentar cuidar mais de mim E de vez Esquecer de ti E de vez Vamos mais levando aquela assim Tchau Tchau E agora Dá-lhe o sal Dá-lhe o sal 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 Parabéns à torcida do Clube do Remo Que amanhã Vai 102 Você não deu valor no amor Que oferecia você Nossa amizade fica arranhada O meu cor Amanhã o Remo completa Ano Eu te oferecia o Jamal Não oferecia ninguém O mais louco e lindo romance Vai, mas tem que ter o Gilson, hein Que já existia Falou, Gilson, Naratis Falou, Gilson, Naratis Tô chegando Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Só 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 Não deu valor em mim Oi O meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Sucesso Você me perdeu O quê? Uh Eu lembro que você me jurava Que era amor para sempre Eu acreditei em você Acreditei Sinceramente Meu coração Não estava esperando Que um dia você Me dissesse adeus Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Breva Você me perder Sal 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 Não deu valor em mim O meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Ter você Mas vou encontrar Alguém que vá me amar Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Aí você vai saber Que perdeu Um grande amor Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu Você me perdeu E a nossa live Subindo as batidas Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Não posso mais ficar amor Tenho que vou viajar A noite vem caindo Vejo teu rosto Tão bonito É hora de partir Adeus Mais brevemente Eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvir o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar E voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você vou voltar Procure logo Pra você vou voltar Procure logo meu amor Procure logo meu amor Procure logo meu amor Procure logo meu amor É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvir o som dos passarinhos Vou cantar pra você me deixar Vou cantar pra você voltar Vou cantar pra você me deixar Vou cantar pra você me deixar Vou cantar pra você me deixar Valtino Pietro O meu irmão que tá no quartel Um beijo pra gente Um beijo pra todo mundo Beijo Cleide Mania A todos que estão curtindo a live É verdade Cleide Mania tá aí direto Tá bombando Ao grupo do Realiza da Saudade Aos amigos do Príncipe da Saudade A todos os fã-clubes A Flor Moreira Cândida Olhinho de Tambéu É, tem Tem o fã-clube As bonecas de pano do Príncipe As preferidas Por onde vai fazer um fã-cube com o Evandro? É, tem JP Amor e Loucura Tem o fã-clube As Divas do Príncipe Tem o fã-clube de Macapá Tem também o fã-clube As bonecas de porcelana do Príncipe Mas não o fã-clube Tem o fã-clube também Que é o Fer e Daniel As Divas do Príncipe Tem o fã-clube também do Do Instagram Que é Não tô lembrando agora o nome do fã-clube Gente, gente Mas tá lá É, vou apanhar agora Esse fã-clube Vamos mandar um beijo especial A todo mundo que faz aí É Que faz o sucesso da gente Cada vez Aumentar mais Que compartilha cada vez mais A Bené, a Mônica Neves A minha família Neves O Túlio Nadir Nailson Um abraço a todos Todo mundo Todo mundo com N Que é muito com N É a Nelma, Nadir Nailson Oito a três Quem, mano? Um abraço a todo mundo Do Pai Sandu também, né? Acho bom mesmo Tu falar que a gente ia se acertar lá fora Um abraço a todo Todo povo do Pai Sandu Com certeza E todo povo da Série C também A nossa nação, Piccolo Todo povo da Série B, né? Ah, nada a ver Ah, da Série B também Ao Clube do Remo Que amanhã também vai estar Completando quantos anos? Eu acho que é cento e poucos anos, né? Não me lembro Quanto é, Rômulo? Quantos anos do Remo amanhã? Eu não sei, não me lembro Cento e oito, eu acho Cento e quinze, né? Parabéns, viu? Bora fazer um brega, maestro A toda a nação azulina A maior torcida do Norte Uou! Bora fazer Eu faço um, tu faço outro Bé, brega Bora de breguinha Bora de breguinha Bora Ei, ei Ei, ei No melô do Melri De rosa pra Melri Um grande amor Pois agora sei quem és O pai Carey Carey Sei que não tens amor por mim Oh Mary Mary Pra nós agora é o fim É o fim Só eu sei É o fim Joelso! Dá o sede, né? Quero me entender Você jamais Já me cansou É o fim Só sei que nunca mais É o que eu penso Só quero a paz Agora acabou É o bem Eu não te quero mais Pois agora sei quem és O pai Carey 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 Sei que não tens amor por mim Um abraço, Cezinha Pra com a gente Só eu sei Só eu sei É o fim Uou Opa Pra tocar no coração Quem tá em casa Vai lá na geladeira agora Pega aquela latinha que tá escondida lá atrás Isso Traz ela Traz ela pra sala Abre ela assim, devagar Técnica E agora me chama E agora me chama essa agora Vai lá Vai lá na geladeira agora Vai lá na geladeira agora Suas fotos pelo chão Em uma lágrima rolar Eu não podia evitar Adoro esse seu jeito de amar Sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Pra poder te falar Palas que toquem seu coração Eu te procuro Sem saber aonde está Tá tomando uma aí meu irmão Jefferson, aquele abraço especial Minha cunhada Celane Adoro esse seu jeito de amar Querida Nelly Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Mário Belém Mário Belém, um beijo amor Oh, oh, oh Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Falar os que toquem seu corpo Coração de futuro Sem saber pra onde está Um abraço, Marcelo Val Deu vontade de tomar uma, não deu? Seu Bala Rômulo Não vou insistir Aos delírios desse amor Não vou deixar me envolver Na ilusão, na sedução Do teu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As almas desse falso amor Irá ver o de nós dois Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Porque, Brenda... Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não quero O mar é frio Como a só voz que prometeu O amor sem fim E só mentiu Sobre o prazer Prazer a dois E o do sentimento de amar Não soube Não soube nem cantar Tão real como o seu amor É o adeus que vai gritar Eu não vou chorar por você Eu não vou deixar de viver A fantasia não deve existir Não vou permitir Não vou permitir Não, eu não quero mais, hein? Traz o meu açaí Não, eu não quero mais, hein? Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Açaí do dia Traz pra mim O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Ei, traz pra mim o açaí Se bora, Joelson Se bora Toma lá da cá Ei Depois toca uma pro Romulo, papai Vem Venha, meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dor Tenha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como o sonho Era acordado E tudo E não O dia se passa Mais apaixonado sou A lua que vem Traga ela, por favor E a minha joia rara Meu pedaço de céu Ficar com você É como o sonho Era acordado E tudo E não E não E Alô, Júlio Pantoja O meu amor Virou um brinquedo pra ti Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida ao céu Logo em seguida ao céu E depois em dia Mocinho Querem tu agradar Falando palavras Seguidas pra me conquistar Só não aceita Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou um brinquedo pra ti Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida ao céu E depois Vem de você Querem tu agradar Falando palavras Seguidas pra me conquistar Só não aceita Esse seu jeito De querer me amar Vamos por mostrar Simbora, é hora de tomar aquela João Elcio Portoja O príncipe da saudade do Pará Vem que vem Toma lá da cá Sonho Sonho Quando eu pensei que não ia perder Foi um sonho Quando eu pensei que não ia perder Foi um sonho É tu acordar e ver que você não está no meu mundo Pra te reconquistar meu pensamento é capaz de largar tudo Eu largo tudo por você Pra já você me dizer Que comigo vai ficar O amor do nosso amor Esteja você onde for Me diga que eu vou te encontrar Te encontrar Sonho 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 A chuva vai caindo e vai molindo no meu rosto e meu pranto Alô, Tony, Brasil Se confunde com os filhos dessa chuva Então Joro tanto Sei que alguém já acabou Se vem outra pessoa Mas não importa Pois tudo que eu queria era ver você chegando Em nossa porta Eu largo tudo por você Pra já você me dizer Que comigo vai ficar Meu amor do nosso amor Estreja você onde for Diga que eu vou te encontrar Te encontrar Vem se for a Romulo Silva Tô chegando, Brenda Que live maravilhosa Sonho Sonho Muito bacana, gente Nosso querido amigo Antony Guedes Um abraço pra você Toda essa lembrança de nós dois Dois amores lindos a viver essas Vou fazer de tudo pra ter você Sei vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar Um amor tão puro não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso queima o meu coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio e na TV E declara só pra você E todos vão me escutar E todos vão me escutar Égua da bola Ai meu Deus Que música Que música A luta inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu bate São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar e sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul Show! Atrás de nós dá bem risco Dopo isto Só knew o céu e seu nariz azul Desculpa o estande Eu vou ter mais puro que o céu Na tua toda a escura sempre igual Na solidão é tão normal Desculpa o estande Eu vou ter mais puro que o céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lhe voltar O tolo teme a noite, como a noite vai tender o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul, está lá e vê-lhe voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê-lhe voltar O tolo teme a noite, como a noite vai tender o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Açaí, mais rio, show! Eita! Muito boa a nossa live de hoje Brinda Moraes, Jó Espantagem Quero agradecer os nossos irmãos aqui Muito obrigado Quero também convidar você para assistir A nossa próxima live vai ser o que? Dia? Dia 11, dia 11 de fevereiro Próxima quinta-feira Receberemos aqui a galera Dos Vingadores do Brega Assim dizendo ela, assim dizendo ela Ela disse que foi a musa da Brasília Amarela Os nossos super-heróis da música Brega vão estar aqui com a gente na próxima quinta Já confirmados E você já vai compartilhando aí para a galera Vai compartilhando para geral Que teremos aí os Vingadores do Brega Brevemente também receberemos a galera do Arrocha Que faz a nossa música Arrocha Aqui do nosso estado do Pará O grande Alanzinho O Júnior Bob Que a gente vê sempre lá no Tacacá da Dalva Também está com uma programação no YouTube Não é, Melri? É, como é? Papo? Histórias de Banda É só procurar lá Bob Show Lá no YouTube A gente já está dando a força para o nosso irmão Como a gente faz com todos os artistas Tem muita gente que tem a sua live hoje A live virou algo que é muito importante hoje Para a gente divulgar o nosso trabalho Então a gente também costuma dar a força para os nossos amigos e irmãos Então não perca na próxima quinta Os Vingadores do Brega E na próxima Estamos fechando aí com a galera do Arrocha O Alanzinho Bob Show e Romeu Tá? E a volta do Brega é Poc Aí do nosso querido Marquinho Pará Vai fazer junto e misturado Melri A gente vai fechar daqui a nossa live Mas eu quero fazer um pouquinho Pedirem agora Disseram que o período é de carnaval Embora não tenha carnaval Não, aqueles pagodes Aquele samba que a gente faz É, vamos fazer um sambinha aí Vamos fazer um pouquinho de carnaval Samba, pagode E axé Sempre vão ser Sempre vão ser tocados nesse período, né? Não teremos nesse ano o carnaval de rua Mas A gente vai fazer uma aqui Uma especial Só com música de carnaval, viu? Vamos fazer uma live aí Que é pra galera não ficar sem Essas músicas que fazem parte E agora a gente vai cantar Ainda agora a gente falou no Bolli Bolli Aqui o Aprenda e o Joel São Fazem parte lá do Bolli Bolli, né? São intérpretes, não é isso? Intérpretes de samba do Bolli Bolli A gente também Tem um carinho especial Quero mandar um abraço aqui Pra Pra minha escola de samba Rancho Não posso me amofinar Meu querido Jango Vidal E toda a equipe do Rancho Aliás Nosso estúdio é aqui próximo do Rancho Já é uma referência pra quem vier aqui, né? Quando quiser vir Gravar sua música Gravar sua live A gente fica aqui no coração dos Jirunas Bem próximo do Rancho Não posso me amofinar Bora fazer um pouquinho de samba e pagode Pra gente poder fechar E vem comigo assim, ó Deixa eu ir lá Desse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal Que agindo assim Será vital Para o meu coração Pois sei que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra que Se lamentar Se é tua vida Pode procurar e encontrar Quem te ame Com toda a força e a dor E agindo assim Sucumbirá A dor Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abate Só se entregar A quem te perecer Não estou dando nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver feliz O meu conselho é pra te ver Vem comigo assim, ó É só me pagode pra galera que gosta de samba Amor meu primo CP Lá, 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 Preparado para te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Vem pra cá, Brenda Já me causa do cão Falou, galera do samba! Se o sol me acabar Se afilandar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar Que o que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não for vulgar E não recebi por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virei chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeito e sano Sagrado e profano Que foi o nosso amor Que foi o nosso amor Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço um favor Respeito e sano Sagrado e profano Que foi o nosso amor Vamos, Lucinho Nosso amor Para fazer aquele carnaval Axé tradicional A gente tá encerrando A gente a nossa live A gente pede que você Fique aí com a gente E curta mais um pouquinho E olha só Agradecendo muito A você compartilhou E agora a gente vai fazer Um som assim Obrigado A memória dos teclados Tá aí Vendo que a gente Vai tocar agora No ritmo do axé Vem, vem, vem Ae 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 O O O O O O O Quando você Chegar Quando você Chegar Quando você Chegar Vem pra cá, Jans Ai, que saudade Numa nova estação Te espero aonde? Te espero no verão Salve, Salvador Me bato, me pego todo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, fruto do amor Salve, Salvador Me bato, me pego todo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 aê Ei, 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 ei Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, Salvador Me bato, me pego todo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, fruto do amor Salve, Salvador Me bato, me pego todo por amor Eu sou do Pelô O quê? Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh É assim Aê, 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 aê Ei, 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 ei Oh, oh, oh Sua Eu, 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 maia Eu, eu, eu Injetivo do verão Galou no coração A festa vai começar Salvador se agita Numa só alegria Eternos, dodô e osmar E na Avenida 7 Da paz Eu sou tiete Na barra O farol a brilhar Carnaval na Bahia Oitava a maravilha Nunca irei te deixar Meu amor E onde é que a gente vai, Jantos? Vai, eu vou! Eu vou Atrás do trio elétrico Vou Dançar Mais um toque da cocô Não tira minha paniquidade na dor Oh, oh, oh Eu queria Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe um dia a paz vence a guerra Que viver será só festejar Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Laia Eu, eu Laia Gente, muito obrigado Beijo no coração Beijo, Fred Mania Quinta-feira que vem Com Vingadores do Brega Aqui Beijo, minha família Eu saio de cena Abençoando Dizendo que papai do céu abençoe você Que o Espírito Santo de Deus Nesse momento Envala a sua casa A sua vida Muito obrigado, senhor Por mais uma live Obrigado Valeu Tchau, tchau Fui, fui Beijo Tchau 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 Tchau! 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 Tchau!